A mão lá em cima, a mão lá em cima, a mão lá em cima, assim ó Cristal em 3, 2, 1, viva! Já faz um tempo que a gente batalha e batalha e você perde, só que você é o arrombado Hoje eu tô pra poder matar o Pedri e mostra pra geral que é o clássico do estado Tá do meu lado, mas você é o arrombado, agora você é um garoto Prazer, sou o Drin na sua frente, a entidade mostra e vai ser um prazer te matar de novo É 45, simplesmente esqueci, matar tá tudo com aquilo que eu matei esse cara aqui Porque não tem problema que eu faço de frio, eu vou matar o Pedri que acha que é o MC Eu vou bater, ele acha que ganha de tri, só que você vai se fuder Ataque, quer ataque, hoje eu vou, ataca você Foi os 40 segundos mais rápido da minha vida, mas tá tudo bem, eu tô no caminho É os 40 segundos mais rápido da minha vida, mas tá tudo bem pra você, eu vou te matar devagarzinho E eu sozinho, porque cê tá achando que tá fazendo o caminho Agora você acha que tem ideia, foi o mais rápido pra você e o mais lento pra plateia Ei, cê tá entendendo mano, você é chato, abaixa um pouco o beat Eu tô ouvindo o fato, se fosse mais sobre limite, eu continuaria sobre esse MC chato Que fala que é bom, que vem pra me matar, que vai falar que é bom Fala que vai amassar, falou que tem um time, então faz pra suar Aí eu vou ser mais, eu sou titinho, eu tô que pá Então você não pode mais começar Além de explicar que a resposta, a sua não é nada Esqueceu da contada, ou você parou porque só tinha quatro linhas pra mandar de decorada Isso que é foda mano, ele para do nada, igual o beat volta de repente Igual eu mato esse cara aí de gente, então vai se fuder que o seu papo só foi papo de demente Eu falei que volta, e eu falei que eu continuo batendo a revolta É, por isso que eu acho que isso é idiota Toda batalha vem e parece um bate e volta Porque eu bato, bato e o MC nunca vem volta Ele só acha uma faga de idiota, chacota Então se você perceber, eu falei de futebol, a bola chuta e nunca volta Isso que é foda, trebe a favela O beat bate e eu sinto nela Então entende, a tia na janela Eu gosto de admirar os pregos da viela O meu ataque é muito mais do que você falar Mas vai ter que engolir pela goela Porque você é o Zé Ruela Do tipo que fala muito e faz nada, é só um pela Enquanto... Vou ter que te falar, vou ter que acabar É o melhor jeito cortar sua cabeça pra finalizar O beat voltou, mas do nada brotei E agora ele virou Ai, acha que eu sou idiota? Cortei sua cabeça, cê acha que é de idiota? Eu tenho certeza! Ai, você é um Zé Buceto Eu não falei de mim Parar de fazer essa cara Agora entendi nada, você falou de futebol Cristiano Ronaldo quando eu tô irmão do pareço máquina As vezes falta A, vou te falar E por isso que não tenho dó Ele falou que meu ataque é ruim Realmente ele foi ruim Só que infelizmente o seu foi muito pior Essa aqui é a nossa diferença Já é Quem finalizou foi a minha esquerda o DRI Quem acha que deu DRI? Faz barulho! Quem discorda e acha que Pedro e a minha direita foi superior? Faz barulho! Quem diferentemente acha que não acabou aqui e tem que ter um terceiro round? Faz barulho! Computado Terceiro round na casa de Jay Chapola É terceiro, levanta a mão aí Aí No Detroit É no Detroit Essa geral sabe Toda hora tem esse grito Mas eu amo Foda-se Essa é a geral Geral Assim, ó Vem Vai Puto nunca vai ter fit com o Freud Aaaaaaah Mata esse cara Puto nunca vai ter fit com o Freud Aaaaaaah Mata esse cara no Detroit Vem no roll 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 Vai tá aí Vem 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 Três Dois Um As vezes me sinto sem energia pra chegar e fazer fluzinho Mas você sabe que esse aqui é o conteúdo O Freud que é o foda da história Puto nunca vai ter fit com o Freud Freud que não vai ter fit com o puto Ai Isso que é pra Mas acabou São quatro agora Então conta Na moral Você falou Que Já é Hoje ele para debaixo do meu pé Hoje ele vai se fuder Eu vou batendo agora que você vai se fuder Por isso o Samangoloide Puto no canal Ah, cala a boca, otário No Freud Sabe qual a semelhança entre você e meu tênis? Vou falar Os dois eu piso e só estão no mesmo lugar E mais uma É o tênis que eu calço e é Semelhança entre vocês dois é que os dois são falsos Mas você travou porque Olha como agora eu vou dizer pra você Eu aumento a autoestima Eu tô debaixo do seu pé Mas eu vou te jogar pra cima Você vai se jogar pra cima Chugão Porque esse cara fala que você é um cusão Por isso que você só deu fora Você é a faca no meu pé Eu sou a própria agulha de boalha Tá de marola É faca no seu pé Mas muito cuidado com a faca nas costas Porque você é o arrombado O único debaixo do seu pé E o outro que te dá um abraço Cuidado com a faca nas costas comigo Que eu saiba você era meu amigo O que você tá falando Então você pode vir Você é tão puta que tá admitindo Que vai me trair Mas eu falei dos outros caras Você vai apanhar Porque você não entende nada Aí você vai tomar porrada Ô carioca e nós é MC Amiga é fora da batalha Vem na palma Vem na palma Vem na palma Vem na palma Que foi isso Vamo lá Vamo lá Vamo lá Quem finalizou Foi a minha esquerda O Drinho Quem acha que deu o Drinho Faz barulho Quem discorda E acha que deu o Drinho Faz barulho É isso Dois a um para a Drinho